Bom, pessoal, acabou falando aí que o Roblox vai arqueado, que o Roblox vai acabar. Bom, basicamente eu vim trazer algumas explicações pra vocês, basicamente porque aí eu consegui entender das coisas. Eu procuro me informar primeiro, basicamente isso, e também pra acalmar vocês, beleza? Esse vídeo aqui vai ser em edição nenhuma e eu vou postando aqui ele no meio da noite mesmo pra tentar informar vocês. Basicamente o Roblox chegou a cair, normal, né? Mas ele já tá muito tempo fora do ar. E o que aconteceu foi uma interrupção no serviço do Roblox. Uma interrupção no serviço é basicamente que o Roblox começa a não funcionar direito pra algumas pessoas e etc. O próprio Roblox destaca o que? Roblox é uma experiência de interrupções do serviço, fazendo com que alguns jogadores não consigam participar das experiências. Isso significa que o Roblox tá com alguns problemas e que algumas pessoas em si não estão com problema, elas não estão conseguindo participar das experiências direito. Agora o que a gente pode fazer é aguardar o Roblox vir aí e fazer o possível pra tentar consertar. O Roblox tá um bom tempo aí investigando o problema e ainda não achou o problema. Eu acho, a opinião minha, que o Roblox vai consertar o problema aí no meio da madrugada aí, beleza, ok? Mas não precisa se desesperar, você não vai perder sua conta aí, você também, sei lá, não foi hackeado. Fique tranquilo, tá? Eu só dou uma recomendação pra vocês. Mas evitem, se você conseguir entrar em algum jogo do Roblox, evitem entrar nos jogos, ok? Pode acontecer algum bug e você perder o seu data save. Data save é o que ele armazenamento, as informações que você tem em jogos, assim, tipo, fica armazenado lá, tudo que você fez. Ah, Rogério, é garantia de quando eu entrar num jogo eu vou perder o meu data save? Não, não é garantia disso, mas eu sempre falo pras pessoas evitarem fazer isso, porque, tipo, alguma pequena quantia de pessoas acabam perdendo seu data save. E daí pra conseguir o data save de volta é um trampo, pra recuperar os itens que perdeu também é um trampo. Tem que falar com o suporte do jogo, às vezes o jogo também não tem uma comunicação muito limpa e etc. Não é garantia que, sei lá, você entrou, você vai perder todos os seus itens nos jogos, não? Mas, tipo, às vezes acontece algumas pessoas, nesses momentos, acabarem entrando na experiência, aconteceu algum erro lá e ia acabar perdendo todos os itens, ok? Então, é isso. Esse vídeo aqui vai sem edição nenhuma. Não se preocupe, você não foi hackeado, você não vai perder sua conta, nem nada do tipo, ok? Qualquer outra informação que eu tiver, eu vou estar atualizando vocês. Eu não vou deixar de estar atualizando aqui vocês, beleza? Então, é isso. Basicamente, o Roblox não foi hackeado, ele só caiu, uma pequena interrupção no serviço. Nenhum serviço do Roblox, Roblox Studio, Roblox Normal, Roblox do celular, Roblox Console, nenhum deles estão funcionando perfeitamente para alguns usuários, que é a maioria. Então, é isso. E é isso. Compartilhe esse vídeo aí pros seus amigos, pra eles também poderem ver. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Vamos rumo a 40 mil inscritos, depois a 100 mil inscritos, ok? Então, é isso. Sem edição nenhuma, é nóis. Valeu, falou e fui. Lembrando, hein? Qualquer informação eu vou trazer pra vocês o mais rápido possível e o mais breve. Então, é nóis. Valeu, falou e fui. Até mais e tchau!